Oi, gente! Tudo bem? Hoje nós trouxemos a proposta da leitura de um livro chamado Where Are You From? de Amelie Saeed Mendes que fala sobre as diásporas e as nossas questões de pertencimento dos lugares de vivência, de onde nós estamos. Partimos para um diálogo e reflexão com as crianças que foi muito legal. Vamos acompanhar um trechinho da leitura dessa história na voz da teacher Elisângela Coimbra. Where are you from? they ask. Is your mama from here? Is your dad from there? they ask. I'm from here, from today, same as everyone else I see. No, where are you really from? they insist. But Abuelo, I ask. Where am I really from? Abuelo laughs. You wanna place? He points to his heart. You are from here. From my love and the love of all those before us. Where are you from? De onde é que você veio? De onde é que você veio? O lugar onde você nasceu é o mesmo lugar onde você mora? É o mesmo lugar que os seus avós ou que os seus pais nasceram? Fizemos essas perguntas para as crianças e nos surpreendemos. Em cada sala de aula, muitas crianças puderam dizer de lugares diferentes de onde vieram e que residem aqui no município de Guarulhos com seus familiares, enquanto tantos outros vivem em outras cidades. Isso tudo faz parte da nossa cultura, de quem somos e faz também com que o município seja cada vez mais pluricultural. Isso é incrível, não é? E para além do momento de reflexão, fizemos uma interação com os nossos educandos e educandos. O jogo de Guarulhos de la Rueda, conhecido também como a brincadeira da roda. A brincadeira é o seguinte. A gente pega uma roda, pode ser um aro de bicicleta, pode ser um pneu, pode ser um bambolê. E com a ajuda de um bastão, você vai empurrando essa roda sem deixar ela cair. É uma brincadeira que estimula muitas coisas. É a tensão e principalmente é uma brincadeira muito divertida. Você vai tentar? A gente pega uma roda, pode ser um bambolê. A gente pega uma roda, pode ser um bambolê. É uma roda, pode ser um bambolê. Tchau. E assim a gente se despede da região de Cumbica e da galera da EPG Vereador Carlos Franquim. Até o mês que vem, pessoal. Bye, bye. Tchau.